Bom, de forma exclusiva mais uma vez, aqui no CT do Dragão, estamos recebendo aqui um personagem dos mais importantes desta campanha do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. O artilheiro da competição Gustavo Coutinho, 11 gols anotados, titular absoluto com a camisa número 9 do nosso Dragão. Gustavo, obrigado mais uma vez por receber e pela cordialidade de sempre em atender a reportagem da Band News. E fala para a gente desse momento único na sua carreira, uma artilharia momentânea da Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que você está projetando essas próximas decisões do Atlético em busca desta sonhada vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez, Coutinho. Então, Gustavo, segure? Pode segurar. Então, primeiramente é uma satisfação estar falando com vocês sempre. Como você falou, você foi bem assertivo e momentâneo. Eu espero, espero não, vou trabalhar muito para que eu possa prolongar essa artilharia. Se Deus quiser a gente conquistar o acesso no final do ano, eu sendo artilheiro vai ser algo bem especial para mim. Coutinho, eu me recordo bem da sua chegada aqui no Atlético. Você veio emprestado da equipe do Fortaleza, mas teve uma temporada em destaque no esporte em 2022. Inclusive, fez bastante gols. E aí, eu acho que você vai se recordar, eu perguntei a você sobre metas. Se você pretendia bater a meta ou, quem sabe, até dobrar a meta de gols da temporada passada vestindo a camisa do Atlético. Naquele momento, a torcida não te conhecia, mas você estreou ali e logo cativou o coração do atleticano. Para quem não te conhece, o Coutinho, ele veio de onde? Ele é nascido aonde? Como é que foi a sua categoria de base? Qual foi a sua trajetória até chegar, neste momento, artilheiro da Série B com a camisa do Dragão? Então, o Coutinho é de São Gonçalo, natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu comecei, a minha base foi no Aldaxi, Rio, lá de São João de Meriti. Cheguei lá aos meus 12 anos. Antes, comecei na escolinha de futebol, como todo garoto começa, né? Toda criança tem um sonho, começa em um projeto social. Assim, não foi diferente comigo. Eu comecei no projeto social e com 12 anos eu fui para o Aldaxi, Rio. Fiquei até meus 14 para 15 anos. Fui para o Botafogo do Rio. Fiz até os 17. Quando eu completei 18, eu fui para Portugal. Fiquei uns um ano e meio, dois anos em Portugal. Joguei sub-19 e profissional, né? Profissional era a terceira divisão. E o sub-19 era a primeira divisão. Fui vice-artilheiro do Campeonato Português. E aí eu venho para o Brasil, volto para o Brasil em 2018. Agosto de 2018, para ser mais preciso, no Fortaleza. Fortaleza da Série B lá, do Rogério Senne, que teve o acesso e foi campeão. Eu não joguei aquela Série B. Joguei na base, na verdade, em 2018. Fui campeão da Copa do Nordeste, sub-20, com o Fortaleza. Foi um título inédito na época que o sub-20 não tinha conquistado ainda. E a gente conseguiu conquistar esse título. E dali, de lá para cá, eu venho, subo para o profissional, né? O Rogério me puxa para o profissional em 2019. Eu faço alguns jogos no profissional. Desço, intercalando com a base também. Faço alguns jogos na base. Muito parecido com o que o Daniel viveu aqui, sabe? Eu olho para ele assim, eu vejo uma grande carreira, assim. Um garoto muito trabalhador, que tem um caminho legal a trilhar ainda. E assim foi comigo. E aí, em 2020, eu sou emprestado para a Cabofriense, para jogar Série D. Eu não estava tendo muito espaço e teve a pandemia, toda aquela coisa que aconteceu no Brasil e no mundo. E aí eu vou para a Série D para jogar pela Cabofriense. Faço uma boa Série D com a Cabofriense. Faço nove gols, né? Faço treze jogos e nove gols. E eu sempre falava com meus empresários, com meus pais, com meus familiares, com a minha esposa, né? Que está sempre ao meu lado ali e sempre está ouvindo as minhas reclamações, na maioria das vezes. Mas eu sou um cara muito grato a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida. Que eu precisava de ritmo, né? Eu precisava de minutagem, eu precisava jogar mais, eu precisava estar em campo, né? Eu precisava disso, eu necessitava isso. E aí na Cabofriense eu encontrei isso, consegui fazer meus gols. E aí volto para o Fortaleza, né? Eu sou do Fortaleza ainda até 2025. Volto para o Fortaleza, em 2021 eu tenho uma boa sequência com o Anderson Moreira, que hoje é treinador do esporte. Copa do Nordeste, né? A gente não conseguiu o título, né? Mas eu tive uma boa sequência com ele, se não me engano, joguei cinco jogos. Distribuí quatro assistências, mesmo jogando centroavante, distribuí quatro assistências e fiz um gol. Foi o treinador que eu tive mais sequência no Fortaleza, sim, foi ele. Em 2021 mesmo eu faço uma boa temporada média, né? Média temporada com o Sub-23 do Fortaleza, porque o Anderson saiu, eu perdi um pouco o espaço. E aí eu faço uma média temporada com o Sub-23 do Fortaleza, faço oito jogos, oito gols e tudo mais. E aí o Fortaleza me empresta novamente para o Operário Ferroviário. Não tive sequência, não consegui jogar. E aí eu volto em 2022, não me apresento no Fortaleza, me reapresento direto no Botafogo da Paraíba. Aí que começa a minha carreira profissional, aí que começa a responsabilidade maior em cima de mim, sabe? Não é mais o garoto da base, não é mais o menino que veio da base. Agora é um profissional, é um cara que precisava de minutagem. E isso o Botafogo da Paraíba me deu, né? Tanto que eu faço dezenove gols lá, faço uma temporada muito boa com o Botafogo da Paraíba. E depois eu vou para o esporte, né? No meio da temporada, assim, no final do primeiro turno para o segundo turno ali. Faço alguns jogos com a camisa do esporte, faço gols importantes com a camisa do esporte. Infelizmente a gente não conseguiu o acesso, né? Mas eu faço importantes jogos ali, chego junto com o Wagner Love, com o Wanderson, peças que foram importantes naquele ano. A gente não conquistou o acesso, né? Mas eu fiz uma boa temporada ali, atuei de ponta lá no esporte. Atuei de meia, de falso nove. Fiz um coringa ali do meio para frente, né? Tive muito espaço para jogar com o técnico Claudinei, né? Foi muito bom lá minha passagem no esporte com o Claudinei. Mostrou a minha versatilidade dentro de campo. Consegui desempenhar um bom papel como ponta esquerda, ponta direita. Jogando lado a lado com o Wagner Love de meia. Às vezes ele fazendo meia ou fazendo centroavante. Mas não consegui marcar muitos gols por, acredito, por não estar muito na minha praia, né? Não estar muito dentro da área. Estar mais por fora da área ali. E aí em 2023 eu me apresento no Fortaleza. Não consegui conquistar o meu espaço. Eu vi que não teria espaço. E aí o bom relacionamento que o Fortaleza tem com o Atlético. O Fortaleza me cedeu para o Atlético Goianiense. Cheguei aqui, acredito que pelo torcedor ter visto meus números passados, né? Não conhecer muito. Mas ver meus números passados criou-se certa expectativa, né? E aí graças a Deus eu pude retribuir essa expectativa do torcedor fazendo gols, né? Não adianta. Centroavante tem que fazer gol. Aqui eu atuo na minha posição. Desde que eu cheguei atuando sempre na minha posição. Com uma confiança enorme da comissão técnica que estava, da comissão técnica que está. E da diretoria, né? De toda a diretoria, todo o corpo da diretoria. Presidente com confiança muito grande em cima de mim. E isso acaba acarretando... Confiança acarreta a nós jogadores responsabilidades, né? Então eu tinha uma responsabilidade muito grande desde que eu cheguei. Ainda tenho, né? De ser o camisa nova do Atlético. De fazer gols. De pôr a nossa equipe à frente do placar. E isso é bom. Eu gosto dessa responsabilidade. Eu gosto disso. Eu gosto de sentir esse peso, né? De ter responsabilidade de ser o cara que tem que fazer os gols. Eu sei disso. Eu sei assimilar muito bem isso. E graças a Deus eu tenho sido importante. Não só eu, como toda a minha equipe. Todos os meus colegas, companheiros de trabalho. Se não fossem eles, não teria como, né? Não teria como eu pegar a bola lá no Ronaldo e sair driblando todo mundo para fazer o gol. Queria fazer isso, mas... Enfim, nem cabe isso muito ao meu estilo de jogo. Mas graças a Deus eu tenho conseguido contribuir aí junto com meus companheiros para a gente estar trilhando o caminho aí do acesso. E houve um momento em que o Atlético não estava muito bem no campeonato. E antes mesmo do rebaixamento, né? Que foi num momento histórico do Atlético. Rebaixamento em meio à disputa de Copas, né? Semifinalista da Sul-Americana. Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Criou-se uma expectativa muito grande que esse time, o Atlético, esse ano, pelos nomes, pelo que fez na temporada passada, fosse uma equipe que brigaria do início ao fim pelo acesso à Série A. O que não ocorreu, mas agora estamos aí em uma franca recuperação. Você disse que suporta a pressão, que suporta a cobrança, que gosta, que se sente motivado. E aí, em paralelo a isso, a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B. Decisões à vista, Gustavo Coutinho. Como é que tem que ser o espírito seu, do rapaziada aqui do Dragão, para manter firme essa sequência de bons resultados nessa Série B? Então, Gustavo, desde que o Jair chegou, ele chegou com um projeto muito legal, muito bacana, que nós jogadores abraçamos. Acredito que por isso que está tendo muito resultado, né? Não que outros não tinham projetos, tinham também. Mas, infelizmente, acabou não acontecendo. A gente também abraçou a ideia, a gente somos jogadores profissionais. A gente tem que correr, a gente tem que fazer o que é pedido para nós dentro de campo. E com o Jair, acabou dando muito certo, né? Porque ele chegou com uma certa cobrança em cima de nós, que era em termos de competitividade. Aumentamos nossa competitividade interna e externa também, com os adversários. E os resultados têm acontecido, né? A gente sabe, assim, eu falei, se eu não me engano, na entrevista passada, que eu tive a oportunidade, eu falei que agora a gente não tem que virar mais chave. A gente vem de cinco bons jogos, quatro positivos e o empate, quatro jogos sem sofrer gols. Então, a gente não tem mais que virar chave. Agora, a gente tem que manter aquilo que a gente está conseguindo desempenhar em campo. Conseguimos três vitórias seguidas, coisa que é muito importante para nós. Era muito importante para essa retomada nossa. E a gente conseguiu essa retomada. Agora, a gente tem que manter o foco total no jogo do Juventude, que é o próximo. A gente sempre fala muito disso, né? A gente está com a cabeça forte, está focado, está mentalizando muito bem esse jogo, mentalizando sempre a vitória. O jogo vai ser nos nossos mandos. A gente sabe que isso pesa. O nosso estádio, o nosso campo, é um campo bom de se jogar. A gente gosta de ter um campo bom para jogar. O clima, né? Vai ser 3h45, é o horário que a gente treina. Então, a gente não pode sentir. Quem tem que sentir são eles. Mas isso, de certa forma, influencia, mas não tanto no resultado. O resultado, quem constrói é a equipe que desempenhar o melhor futebol dentro de campo. Então, a gente vem trabalhando muito forte para que a gente possa desempenhar o melhor futebol dentro de campo, para a gente conseguir conquistar a vitória. Bom, o ouvinte e o internauta que está acompanhando essa entrevista exclusiva aqui, Gustavo Coutinho, está percebendo uma troca aqui de microfone. Mas é porque o Gustavo é meu brother. A gente vai compartilhando o microfone aqui, mas é até mais uma vez reforçando e agradecendo. Inclusive pela amizade, Gustavo. Você sempre foi um profissional do futebol que nos atendeu muito bem aqui nas entrevistas coletivas, no dia a dia, a todos. E isso a gente também valoriza e acaba fazendo com que a gente torce para que você siga com esses bons números, essas estatísticas de líder em gols do Campeonato Brasileiro da Série B. e é claro que conquiste o melhor resultado possível para o Atlético. Mas seguindo aqui com a entrevista, próximo adversário é o Juventude. E você não esteve presente na partida do Alfredo Jacone, que o Atlético acabou sendo goleado. Então, de certa forma, você não teve a experiência de conhecer o time no primeiro turno, ver como é que o pessoal da defesa trabalha, como é que o pessoal faz a contenção dos atacantes do Atlético. O que você projeta para esse jogo? Como é que você vê um Juventude aí brigando também pela mesma causa do Atlético, que tem um nome experiente, que é o Nenê. Como é que você acha que vem esse Juventude aí para jogar com o Atlético no próximo domingo aqui no Ascioli? Então, Gustavo, primeiramente falando da abertura que você deu, que a gente tem uma proximidade. Eu falo e vou falar sempre. Vocês podem errar, assim como eu erro, vocês podem falar algo que eu não vou gostar, assim como eu falo algumas coisas ou me comporto de uma certa forma que vocês podem não gostar. Mas eu falo que as pessoas que têm liberdade para falar do nosso trabalho é você, o Gustavo, é o Felipe, é o Jânio, é a Natália quando aqui estava, porque vocês participavam do nosso dia a dia, vocês participam. Vocês estão aqui praticamente todo dia, vocês veem o quanto a gente trabalha, vocês veem o quanto a gente luta, o quanto a gente batalha dentro de campo, vocês estão ali à beira do campo, vocês têm essa abertura aqui no Atlético, vocês estão à beira do campo vendo o nosso treino, vendo o nosso trabalho todos os dias. Então, essa proximidade nada mais é do que isso, porque vocês sabem realmente o que a gente passa aqui no dia a dia, as pressões que a gente sofre aqui no dia a dia, como que é o nosso ambiente no dia a dia. Então, eu dou essa liberdade para vocês falarem, vocês podem opinar, fazer um curso de técnico, talvez vocês podem... Enfim, vamos para a parte principal que você perguntou do jogo, do Juventude, eu não estava lá presente, era outra comissão técnica também, eu estava lesionado nessa partida, mas a gente tem um analista de desempenho que os caras são muito profissionais, os caras minam a equipe adversária, os caras mostram sempre para a gente os pontos que tem que explorar, os pontos que são importantes da gente se atentar, porque os caras são fortes, e os pontos fracos, isso todos os clubes fazem, mas o Atlético em especial tem uns caras que são muito inteligentes nessa área e mostra o caminho que a gente deve trilhar, mostra os pontos fortes e fracos dos adversários, é importante falar que tem muitos atletas hoje em dia, até aqui no Atlético também, que tem seus analistas pessoais, tem seus analistas individuais, tem muito atleta profissional que procura se desenvolver cada vez mais, fora o que o clube fornece, tem muito profissional de futebol mesmo, que eles se preocupam com os detalhes, eles querem desempenhar o melhor futebol cada vez mais, então isso cada vez mais tem mais informações, tanto dos adversários quanto minha, porque os adversários também estudam a gente, os adversários estudam o nosso jeito de jogar, mas a gente vai tentar minar cada vez mais o adversário para a gente possa explorar os pontos negativos deles, e se atentar muito nos pontos fortes para a gente tentar neutralizar o jogo deles e conseguir um resultado positivo. O próximo adversário é o Juventude, tem uma sequência contra Criciúma, aqui, Novo Horizontino, tem um Guarani lá na última rodada, tem várias decisões, várias finais para o Atlético nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Esse é o tipo de jogo que define o objetivo que realmente a equipe vai brigar até o final do campeonato, até porque não é apenas três pontos, é três pontos e a possibilidade de roubar três de um concorrente direto, aquele jogo de seis pontos. Esses jogos podem determinar o futuro do Atlético nessa Série B? Sim, com certeza, cara, sem dúvida. Mas não só esse jogo é importante. Ele jogou contra o Vitória, era um jogo muito importante, não conseguimos vencer, mas empatamos. E os jogos, acho que os jogos primordiais são esses, os jogos de seis pontos e os jogos também contra o pessoal que está brigando para não ser rebaixado. Esses jogos são muito difíceis, muito difíceis. A gente foi lá e conseguiu arrancar três pontos do Londrina, conseguimos arrancar três pontos da Chapecoense. O Londrina que tinha acabado de vencer o Vitória, então são jogos muito complicados, muito difíceis. Eu pude acompanhar uma entrevista, não me lembro quem foi o atleta, que falou sobre a Série B mais difícil de todos os tempos, talvez, pelos números mostrados. Muitos olharam assim, não tem o Grêmio que jogou no passado, não tem o Vasco que jogou no passado, não tem o Cruzeiro que jogou no passado, mas a Série B está muito competitiva, ela está muito, muito, muito igualada ali. No primeiro turno, se eu não me engano, o líder fez mais de 30 pontos, e isso não acontecia há muito tempo, mais de 30 pontos, é quase metade dos pontos que você está conquistado para você ter o acesso. Então, é uma Série B muito difícil, muito complicada. Todos os jogos são difíceis, todos. O ABC, que é o último, está arrancando empate de um monte de gente aí. O Londrina arrancou a vitória lá do... arrancou o triunfo do Vitória, a vitória do Vitória, enfim. A Chapecoense tem arrancado pontos importantes de times que estão brigando. O próprio Havaí, que a gente conquistou três pontos fora, tem sido um concorrente, roubando pontos de times que estão lá em cima. Então, é jogos muito complicados, muito difíceis. O Cristiúma está lá em cima brigando, o Novo Horizontino está brigando, o Juventude está brigando, o Ceará está brigando, está todo mundo brigando, está todo mundo no bolo. Então, todos os jogos são realmente verdadeiro uma final. Todo jogo é uma final para a gente, para a gente conquistar o nosso acesso, para a gente ter aquele gosto de satisfação e prazer. Graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que é o acesso. Não tem como a gente negociar, não tem outra conversa. Agora a nossa conversa é o acesso, focado no acesso. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir. E independente do resultado no final da competição, os números hoje, de certa forma, cativou o torcedor do Atlético. Hoje, quando se fala em Atlético, lembra-se de Baralhas, Ronaldo, Gustavo Coutinho, chileiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que está a identificação com o clube, o ambiente, o dia a dia, que eu vejo que você rezeia bastante aqui com a rapaziada. Sabemos que uma renovação de contrato por empréstimo não depende de você, depende do Fortaleza, o clube que detém os seus direitos, mas acredito que Goiânia cativou também o Gustavo Coutinho. Se dependesse de você e da família, teríamos um Coutinho para as próximas temporadas? Então, cara, como você falou, não depende só de mim, são três vias, na verdade, Atlético, Fortaleza e o Coutinho. Acredito que o último seja o Coutinho. Mas, enfim, a cidade é muito boa, a minha esposa se adaptou muito bem, a minha filha se adaptou muito bem, o meu filho já esteve aqui presente, não mora comigo, mas já esteve aqui presente e meus pais. O pessoal gostou muito da cidade, gostou muito do estádio, gostou muito do ambiente que encontrou, apesar deles terem vindo num ambiente que estava meio conturbado ainda, mas mesmo assim, eles gostaram bastante da cidade, a minha filha se identificou muito bem com escola, com colégio e tudo mais, tem as amiguinhas dela já, a gente que é pai passa muito por isso, minha esposa, ela conseguiu se adaptar bem também à cidade, isso conta muito para nós jogadores, a gente ter a tranquilidade de trabalhar, sabendo que sua esposa está bem, sabendo que a sua filha está bem, sabendo que a sua família está bem, está se sentindo bem, com você também bem, porque desde que eu cheguei aqui no Atlético, eu me sinto muito bem no Atlético, independentemente do momento que eu vivo, se é bom, se é ruim, se não estou vivendo um momento bom, ou se eu estou mais ou menos, isso não, eu não sou um cara circunstancial, você vê que eu não estou marcando gol, vou chegar aqui sorrindo, se eu marcar gol, vou chegar sorrindo da mesma forma, eu procuro trabalhar muito, porque eu sei que os gols, eles vão acontecer, são consequências do meu trabalho, a consequência do meu trabalho é fazer gol, se eu trabalho bem, se eu me dedico bem no dia a dia, eu tenho absoluta certeza de que chegar na hora do jogo, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer gol, ou então aquela bolinha sobrar, que esse entravante adora, aquela bolinha que sobra, o goleiro às vezes não segura, enfim, tem N fatores, são N situações, mas eu estou muito feliz com o Atlético, estou muito feliz aqui no clube, eu sou muito bem recebido por todos, como você falou, todo mundo brinca comigo, eu brinco com todo mundo, eu gosto de todos, óbvio que a gente faz intimidades mais com uns ou outros, outros menos, mas eu me sinto muito bem, me sinto em casa, posso assim, sei dizer, o Atlético é um clube muito bom, é o clube da família, como todos costumam falar, e realmente aqui eu encontrei uma grande família, estou muito satisfeito aqui, mas espero entregar muito mais ainda, espero entregar mais gols, como eu falei, espero ou não, vou trabalhar muito para que isso aconteça, e para que no final do ano a gente consiga o nosso objetivo. Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, sabemos que você é um bom atacante, atilheiro da Série B, gosta de fazer gols, bom pai, bom marido, mas em que mais você é bom, Gustavo Coutinho? Tem companheiro que a gente vai entrevistar aí que é bom de cozinha, tem outros que é bom aí em outras atividades, para a gente saber um pouquinho mais do Gustavo, fora aqui do Atlético, o que o Gustavo é especialista, além de marcar gols? Então, eu faço um pouco de tudo, né cara, especialista assim, eu acredito que seja em jogar futebol, em marcar gols, eu acredito que seja isso, mas às vezes eu tento surpreender, né, a minha esposa dentro de casa, faço algo diferente ali, e tal, uma comida, qualquer coisa do tipo, mas eu acredito que eu sou, a minha vida assim, ela tem sido um espelho para os jovens, e para até as pessoas mais velhas, assim, que convivem comigo, que sabem do meu dia a dia, eu acredito que eu tenha sido um espelho mesmo no Evangelho, sabe, eu sou um cara que eu tenho uma fé enorme no meu Deus, sou cristão, para quem me conhece, sou crente mesmo, sou um cara que dedico a minha vida ao Senhor, eu acredito que isso tem sido um espelho para muitos, apesar de dentro de campo, às vezes eu me alterar, eu oro muito para que, para que eu possa ter o controle ali mantido, para que Deus, ele possa manifestar o seu poder, a sua glória, através da minha vida, mas eu sou um cara que dedico a minha vida totalmente, 100% ao meu Senhor, ao meu Jesus Cristo, isso tem sido um espelho para os mais jovens, procuro levar a palavra do Senhor nas nossas reuniões, nas nossas concentrações, toco violão, eu sou levita, mas eu sou um faz-tudo mesmo, na igreja assim, desde que eu cresci, eu tocava violão, tocava bateria, guitarra, arranhava um pouco no teclado, aonde sobrava ali, eu ia suprir ali a necessidade dos irmãos ali na igreja, no momento, eu sou um cara que gosta muito de estar integrado, de estar junto, de estar participando de tudo que acontece dentro da igreja, dentro da minha congregação, então é isso, o Coutinho é um cara que é cristão, que dedica a vida ao Senhor, que gosta de fazer isso, eu tenho prazer em servir ao meu Senhor, eu toco violão, toco cavaco, toco banjo, o pessoal brinca comigo, fala que eu toco tudo, enfim, graças a Deus, o Senhor, ele depositou sobre mim esse dom, e eu tenho procurado retribuí-lo, não tem como a gente retribuir todos os bens que Deus tem feito pra gente, o próprio salmista Davi, ele fala, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, e aí no verso, ele vai completar, eu dedicarei a minha vida ao Senhor, exultarei o Deus na minha salvação, farei com que as pessoas, farei menção do nome do Senhor, farei com que as pessoas vejam o Senhor em mim, e eu acredito que eu tenha conseguido fazer isso, eu tenho tentado cada vez mais fazer isso, ser um pouco cada vez mais parecido com Cristo, pra que as pessoas possam ver Cristo em mim, e obter a salvação, que é isso que eu acredito que no final da vida, eu acredito que o futebol vai passar, a gente jogador de futebol se aposenta, uns com 40, outros com 38, outros com 41, outros com 42, mas enfim, isso é uma parte da nossa vida, acredito que a nossa vida vai muito além do futebol, a gente deixa um legado na vida das pessoas que a gente passa, e eu tenho procurado fazer isso, deixar legado na vida das pessoas, porque o que importa no final de tudo é a nossa salvação, pra onde a gente vai, é o destino que a gente vai trilhar, que a gente vai caminhar, porque Deus tem a palavra de salvação pra todos, então eu acredito que seja isso, expandir o evangelho na vida de todos, aqueles que me ouvem, aqueles que veem, eu praticando o esporte, aqueles que me seguem nas redes sociais, que possam ver o evangelho de Cristo em minha vida, vivida, não falada, mas sim vivida, porque acredito que palavras elas levam ao vento, mas o que fica mesmo são as atitudes, são os exemplos que a gente deixa na vida das pessoas que nos seguem, que veem a gente como um espelho, então eu acredito que seja isso. Coutinho, parabéns pelo exemplo, pelo caminho trilhado até aqui, por todas as lutas, as guerrilhas, as batalhas, pelo momento aqui no Atlético, pelo profissional que você é, que você demonstra ser, parabéns pelo temor a Deus, que isso infelizmente nos dias de hoje está faltando um pouco na galera aí, e sucesso, cara, na sua carreira, na sua vida, que você alcance todos os seus objetivos, que você possa ser mais ídolo ainda aqui no Atlético Clube Goianiense, e caso aí de acesso e astilharia, o culto de ação de graças lá na casa do Coutinho. Então, cara, obrigado, sucesso, que você tenha todo o sucesso aí pela frente com a camisa do dragão, do dragão, que você consiga aí todos os objetivos na sua carreira e aqui do clube também. Obrigado, obrigado Gustavo, obrigado a todos que me cederam esse espaço, e está marcado então o Coutinho, acesso ao artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, culto de ação de graças na casa do Coutinho. Chamo lá aquele grupo lá que é animado, grupo restauro que eu curto bastante, que é um grupo de pagode gospel, que eu gosto muito disso, eu cresci ouvindo meu pai tocando pagode, então quando eu me converti, eu achei um refúgio ali, um grupo que toca pagode que é bem legal, muito bacana, é um pagode gospel, todas as músicas gospel aí em ritmo de pagode, é muito legal, muito bacana, quem puder acompanhar o grupo restaura é muito legal, muito bacana. Então é isso, culto de ação de graça na casa do Coutinho, artilheiro da Série B, acesso conquistado pelo dragão e vamos que vamos, o céu é o limite. Tamo junto Coutinho, valeu, obrigado. Valeu, obrigado.